Música Fala aí pessoal, aqui quem falou o Rodrigo e vamos para América e Barcelona É isso aí pessoal, é a terceira fase da pré-libertadores Vale vaga na fase de grupos, vamos com a equipe brasileira O América que superou o Guarani do Paraguai nos pênaltis, depois de empate em 3 a 3 Fez aí 5 a 4 nos pênaltis, encarando o Barcelona de Guayaquil Que venceu o Universitário por 3 a 0 É, o Barcelona é um adversário difícil, foi semifinalista em 2021 Acabou caindo para o Flamengo E é isso aí pessoal, e o América já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal, o Rodrigo e M18 Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora Para curtir e acompanhar todas as emoções da Libertadores 2022 É o América em busca aí da vaga na fase de grupos Gustavinho dominou, segurou, abriu para Felipe Azevedo Vamos ver essa chegada, belo lance Marlon escapou, caprichou no cruzamento, a cabeçada para o gol Bola passa com perigo Melhor para a cobertura aqui do Barcelona Lembrando pessoal, que além do América temos aí o Fluminense também Disputando uma vaga na fase de grupos Teremos Fluminense e Olímpia Olímpia também, tricampeão da Libertadores Um time bem tradicional na competição Vamos ver essa chegada, pressiona em cima Escapou bem, Felipe Azevedo Tentou o cruzamento, a cabeçada Passa com perigo, corta a zaga do América Opa, corta a zaga do Barcelona Martínez, segura, toca para Velasco Vem procurando espaço a equipe equatoriana Lançamento lá em cima Cedré, abriu para Martínez Tenta jogada aqui pela esquerda Belo tapa na frente para Dias Chega bem para ali Juninho Dividiu No final consegue o corte Melhor para a equipe do América Vamos ver essa escapada por aqui Ale não conseguiu avançar Ele briga ali com a marcação Domina pela meia e vem avançando a equipe do América Wellington Paulista Abriu na direita, belo lance Pode ser agora, levou bem um tapa na meia Percepta por ali a marcação Vamos ver essa sobra Juninho bateu para o gol Não conseguiu pegar em cheio Melhor para a equipe do Barcelona E tenta encaixar o seu ataque Pinatares Pinatares Toca na frente para Caicedo Olha o perigo desse ataque Chega firme a marcação O Barcelona vem chegando Chega bem por aqui o Eduardo Dá um tapa para Patrick 22 minutos Por enquanto 0 a 0 É o América em busca aí Do seu primeiro gol Em busca de fazer um bom resultado Lembrando que o América Jogou a primeira partida em casa Mas vamos ver essa escapada aqui Do Felipe Azevedo Cruzou lá dentro Caprichou por ali Conseguiu o corte A zaga do Barcelona Juninho Ele domina Segura Toca na meia E vem avançando meia A equipe do América Abriu para a esquerda Para a Marlon Vai encarar a marcação Tentou avançar Não conseguiu Melhor para a cobertura do Barcelona O América que jogou A primeira partida Contra o Guarani do Paraguai Em casa E acabou perdendo Isso dificultou muito Para a equipe do América No jogo de volta Conseguiu uma virada histórica Muitos dizem Que foi o maior resultado Da história do América Uma virada Fora de casa Pela Libertadores Vamos ver essa escapada Aqui pela esquerda Felipe Azevedo Está com ela Tem opção pela meia Tem o Elton Paulista Pedindo Bela bola para ele O Elton Paulista Levou a batida Para fora Passa com perigo Chega bem A equipe do América Por pouco Não pinta O primeiro gol E novamente O replay do lance Vem Banguera Na cobrança Ele lança lá na frente O tempo vai passando Por enquanto Nada de gols Um jogo muito equilibrado Para um lado E também para o outro Olha o lançamento Intercepta por ali Alê Vem avançando Vem a movimentação Segurou Abriu na direita Para o Elton Paulista Tem a opção Dentro da área Só caprichar no cruzamento Nas mãos do goleiro 37 minutos Por enquanto 0x0 A América Criou as melhores Oportunidades O Barcelona Não levou tanto Perigo Isso é importante Mas como eu Comentei com vocês Tem que ficar Com um sinal de alerta Ligado A equipe do América Para não fazer A mesma coisa Que fez contra o Guarani Precisa de um bom resultado O Barcelona É um time muito mais forte Que a equipe paraguaia Olha a jogada Tem que tomar Para aqui A marcação Corta bem A zaga do América Cai cedo Domina Dá o giro Abriu para Pinhares Na direita Belo lance Olha o perigo Mas aí não está valendo mais nada Está marcado Impedimento Posição irregular Do ataque Do Barcelona Aí o Zé Vitor Toca na frente Marlon Segurou Topou Na movimentação Vamos ver essa chegada Vem trabalhando Tentou para ali A sequência Melhor para a equipe Do Barcelona E a arbitragem Aponta a final É isso galera Final de primeiro tempo Por enquanto América 0 Barcelona de Guayaquil Também 0 E é isso aí pessoal E o Barcelona Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando Mais 45 minutos É uma América que precisa No mínimo De um resultado Mínimo Vamos falar assim 1x0 Para levar uma vantagem Para o jogo De volta Olha o perigo Dentro da área Segurou Pressiona a marcação Ficou pedindo Pênalti por ali Arbitragem Manda seguir o lance Mas erra na saída De bola O América Recupera na sequência Juninho Perfeito Perfeito Para ali na cobertura E vamos ver Essa chegada Do Coelho Tenta avançar Dominou Segurou Abriu Para Felipe Acevedo E na movimentação Pode ser um grande lance O América Totalmente Fechadinho Acreditando Nesse Contra-ataque Patrick Levou na linha De fundo Intercepta bem Para aqui a marcação Continua na pressão A equipe No América Cai cedo Ele domina Segura Tenta avançar Consegue ali Interceptação E arbitragem Aponta a falta Falta marcada Falta para a equipe Do Barcelona Aí a posse de bola 55% Para a equipe brasileira Lançamento lá na frente Sobe firme Por ali a marcação O Barcelona Tenta chegar Dominou Intercepta bem por aqui Marlon Tenta escapar aqui Pela esquerda E vem avançando Com Felipe Azevedo O Wellington Paulista Está pedindo Felipe Azevedo Segurou Tentou trazer para a meia De chegar firme Por ali a cobertura Melhor para o Barcelona Aí o tapa na frente Tentou trabalhar Pressiona por ali A marcação Consegue o corte A lei está com ela Tem a movimentação Pela meia Vem descendo bem A equipe do América Sobrou na medida Belo lance Levou Batida para o gol Para fora Passa com perigo É o América chegando Pressionando por pouco Não pinta o gol Novamente o replay do lance A finalização Para fora É reta final Não Reta final Aqui de Segundo tempo Por enquanto Zero a zero Felipe Azevedo Domina aqui Pela esquerda Vem avançando Tocou Pode ser um grande lance Tem opção lá na direita Abriu para o Patrick Vem trabalhando bem O América Vamos ver essa jogada Segurou na movimentação Pode ser um grande lance Não conseguiu o giro Melhor para a cobertura Do Barcelona Quinhões Abriu para o Martins Na direita Velasco se apresenta O América tenta pressionar E a ligação direta Sobe firme Para ali a marcação Ganha a equipe do América O Wellington Paulista Pediu Ele recebeu Esse tem faro de gol Percepta bem para ali A marcação do Barcelona Que está apostando Nesse lançamento Tentando uma ligação direta Para surpreender A equipe do América Felipe Azevedo Vem avançando Pode ser um grande lance Tocou lá dentro da área Corta a zaga do Barcelona O Wellington Paulista Dividiu Brigou com a zaga Conseguiu ganhar Mas aí Arbitragem Arbitragem Marca falta Falta para a equipe do Barcelona Vai dar um alívio Ali na pressão do América É reta final de partida O América está em cima Pressionando Vamos ver essa jogada Sobrou por aqui Tenta Interceptação Chega firme Consegue o corte Vamos ver essa jogada Aqui pela esquerda Felipe Azevedo Está com ela Tem um Wellington Paulista Pedindo Pode ser agora O América acredita Vem descendo bem O América na movimentação Encarou o espaço Levou na linha de fundo Tapa na meia Olhe o gol Gol No América Para fazer o primeiro Para conseguir a tão sonhada vantagem jogando em casa É um desafio gigantesco Encarando aí um dos principais times do futebol sul-americano É o América querendo a sua vaga na fase de grupos Bela jogada aqui pela esquerda Dessa vez ele foi avançando Foi avançando Com espaço Deu um tapa na meia E aí o Alê Para chegar fechando E mandar para o fundo do gol É o América saindo na frente É o América saindo na frente E aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem América 1 Barcelona 0 É vamos ver a postura do Barcelona Que tem aí o segundo jogo inteiro Lembrando que não há mais o critério do gol fora de casa Então 1x1 aqui Seria um resultado legal Mas por exemplo O América fizer 2x0 Pode complicar a vida Na equipe visitante O América vai vencendo Vai levando uma vantagem Aí o lançamento lá na frente Dividiu Vamos ver essa sobra Tentou o tapa na direita Agora é hora de caprichar Para fazer mais um Para dar aquela tranquilizada para o Coelho Tentou a jogada ali pela direita Não conseguiu avançar Cedré tocou na medida Olha o perigo Vem avançando bem o Barcelona Olha a jogada A bola acaba correndo E apenas Tiro de meta É reta final Por enquanto 1x0 Marlo recebe aqui pela esquerda Agora é hora de caprichar Para fazer o segundo Felipe Azevedo está com ela Tem opção pela meia Tentou o tapa na frente Tem um Eliton Paulista ali Do lance para o segundo Gol Do América Para fazer o segundo Para ficar mais próximo da vaga Na fase de grupos É do artilheiro É do homem gol Ele chama a responsabilidade Ele quer A bola no pé Para mandar para o fundo do gol Para aumentar a vantagem do Coelho É o América Conquistando um excelente resultado Jogando em casa E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Ibe18 Você tem América 2 Barcelona 0 É o Barcelona Tentou Chegou a ameaçar Em alguns lances Mas quem Dá as cartas Por aqui É a equipe brasileira E vai conquistando Um excelente resultado E ainda tem uma última chance Se fizer o terceiro É tudo que o América Precisa Botou na frente Intercepta bem Para ali a cobertura E a arbitragem Aponta a final É isso aí pessoal Final de partida América 2 Barcelona de Guayaquil 0 Um excelente resultado Para decidir Fora de casa Na próxima semana Lembrando que o jogo De volta Está marcado Para a próxima terça-feira Dia 15 de março Às 21h30 Então fique ligado Para não perder aí Essas Eliminatórias Podemos dizer assim Essa é a última fase Antes da fase de grupos Da Libertadores Tamo junto galera Um forte abraço Até mais Canal Rodrigo XVIII Aqui O melhor time É o seu